Olá, turma! Estamos de volta. Sou Milena, sétimo ano Ciências com vocês. Hoje a gente vai falar sobre ecossistemas e os diferentes tipos de ecossistema que existe aí no planeta Terra. O que é ecossistema, para iniciar? Ecossistema é um conjunto de fatores bióticos interagindo entre si naquele ambiente que eles estão inseridos. O que é fatores bióticos? São os seres vivos envolvidos naquele ecossistema. Então, naquele local, naqueles fatores abióticos, que são aqueles que não são os seres vivos, como pedras, o vento, a temperatura, a água, tudo isso é fator abiótico. E a interação dos seres vivos, fatores bióticos entre si, e isso chama-se ecossistema. Existem dois tipos de ecossistema, os terrestres e existem os ecossistemas marinhos. Como já falei para vocês, é o conjunto de seres vivos mais elementos não vivos de determinado ambiente. Seres vivos bióticos, seres não vivos abióticos. Então, esses seres vivos, esses fatores bióticos interagindo entre si naquele mesmo espaço, interagindo também com os fatores abióticos, que eu já dei exemplo para vocês. Vamos falar dos fatores ambientais, das populações e da comunidade, à medida que a gente for falando de cada ecossistema. Primeiro ecossistema, tundra. A tundra, ela existe em locais de temperatura muito baixa, ou seja, em ambientes mais frios, um solo mais congelado, encontrado geralmente ao redor do polo norte. A flora que constitui esse ecossistema são os líquens, são os musgos, as graminhas, aquelas gramas menorzinhas e pequenos arbustos. É muito típico árvores de grande porte nesse ecossistema. As faunas também são os insetos, os aves e alguns mamutros. A taiga também é encontrada em ambientes frios, temperaturas baixas, ocorre na Sibéria, Dinamarca, Noruega, Suécia e Filândia. A flora são os pinheiros, com folhas e forma de agulha. Por quê? Qual a importância desse formato das folhas do pinheiro? A importância é evitar a perda de água, já que é um clima mais seco, sem muita umidade. Então, elas transpiram um pouco. Então, assim, elas evitam com que muita água seja perdida naqueles pinheiros. E a fauna, temos como exemplo lobos, ursos pardos, linces, alces, raposas, roedores, como ratos silvestres, anfíbios, répteis, aves e insetos. São animais muito adaptados a esse clima frio e também seco. A floresta temperada já são de climas mais amendos. Não são tão frios como a tunda e a taiga. Elas têm árvores que perdem as folhas no outono e árvores que permanecem verdes durante o ano. Isso também tem a ver com a questão da manutenção da água naquele vegetal. Porque no período seco, elas precisam perder essas folhas porque é por meio das folhas que se perde umidade, que existe essa troca de água. Então, elas perdem nessa função de reter mais água naquele ser vivo, naquela planta. Mas, as folhas, elas voltam a ser verde durante o restante do ano, certinho? Ocorre nos Estados Unidos, na Europa Ocidental, na China, no Japão e na Coreia. A vegetação é rasteira, herbácea, arbortiva e arbórea. Então, é bem variada. Então, existe desde daquela vegetação rasteira até árvores de grande porte. A flora são os carvalhas, nogueiras, castanheiras. Geralmente, a gente vê aquelas árvores bem floridas, bem coloridas, amarelas, rosas, brancas. E o exemplo de fauna é lobos, linces, gatos selvagens, raposas, javalis, mamíferos, no modo geral, répteis, insetos e outros invertebrados. Aqui está o exemplo, figura de algumas. Algumas folhas ficando secas, para cair durante o período de outono. Algum exemplo de fauna também. As raposas, que é muito típica nesse ambiente, nesse clima frio, nesse ambiente frio. Existe também a floresta pluvial tropical. Muitas chuvas, temperaturas são mais elevadas, ou seja, são climas mais quentes. O que ocorre na Ásia, na África, na Austrália, na América Central e na América do Sul, que é o nosso caso. Como, por exemplo, a floresta amazônica e também a mata atlântica. Fauna aí afora é bastante diversificada. Isso é uma característica muito típica das florestas tropicais. Existe muito mais diversidade do que aquelas outras ecossistemas que a gente falou. A tundra, a taiga, porque a alta temperatura, ela favorece essa diversificação de seres vivos, né? Então é muito variado. Típicas da faixa equatorial da terra, como eu acabei de falar. E tem pouca vegetação racheira. São geralmente a vegetação de grande porte. Muitas epífitas, como as orquídeas, que são geralmente aquelas plantas que ficam aderidas a outros. As plantas para retirar seus nutrientes. Existe também o deserto, que é de chuvas escassas, né? Quase não tem chuva. Um ambiente de clima muito extremo. Durante o dia é muito quente. Durante a noite é muito frio, justamente por causa dessa falta de umidade no ambiente. Porque a água, ela tem essa importância de regular a temperatura. Como no deserto quase não chove, quase não tem água, Então não existe essa regulação de temperatura, que é uma função da água. Então existe essa extremidade. Durante o dia é muito quente, durante a noite é muito frio. Que é o exemplo do deserto Saara, que fica na África. A flora domina as cactáceas, porque são plantas muito adaptadas a esse clima. Justamente pela capacidade que ela tem de reter água dentro do seu organismo. E um dos motivos é por causa dos espinhos, né? Que são essas folhas modificadas em forma de pontiagudas. E assim elas inibem a perda de água para o ambiente. A fauna, temos os artrópodes, que são, na maioria das vezes, os insetos nesse local. Répteas e também pequenos mamíferos, que são roedores. Os campos. Os campos, eles têm vegetação também variada. Existem muito nas savanas africanas, né? Aqueles filmes que a gente vê de savanas, a gente tem as onças, os leões. Aqueles filmes africanos, como aqueles desenhos também muito típicos, né? Das savanas africanas. Ladarias, norte-americanas, pampas sul-americanas, estepes russas e cerrados brasileiros. Aqui no Brasil também tem esse ecossistema campo. A flora, geralmente, é gramíneas, né? Aquela vegetação baixa. Ou, no máximo, arbustos. Muito atípico ter árvores como flora em um ecossistema campo. Não existe. A fauna. Búfalo, antílopes, zebra, girafa, aves, né? Aqui no Brasil mesmo, no Cerrado, tem muitas aves, muitos répteis. Antílopes, anfíbios, as onças que a gente vê muito nos filmes africanos, insetos e outros vertebrados. É muito comum encontrar esse tipo de artrópodes, que são os insetos, nesse ecossistema campo. No ecossistema marinho, a gente vai encontrar três tipos de seres vivos. Existem aqueles plantos, os nectos e os bentos. Os plantos são, geralmente, aqueles flutuantes, aqueles que ficam mais na superfície da água, né? São os principais produtores das cadeias alimentares. Por quê? Porque, geralmente, são eles que fazem a fotossíntese. Então, eles são a base de cadeia ali. Temos, como exemplo, as algas, os protozoários e os microcrustáceos, né? O quio, por exemplo, que é aquele alimento daquela baleia enorme que a gente vê nos filmes. Ela se alimenta muito desses microcrustáceos, que é um plâcton. Os nectos já são aqueles que já nadam livremente, que é, por exemplo, os moluscas, medusas, os peixes, os mamíferos, né? Então, eles nadam livremente na água. E os bentos, né? Que temos como exemplo os poríficos, que são as espões do mar, que a gente já aprendeu sobre elas. Os quinidaros, como exemplo, as anêmonas do mar. Crustáceos, pelessípodes, peixes carnívoros, bactérias decompositoras. É muito comum existirem elas ali no fundo, porque é da superfície que, geralmente, vem esses restos de animais, onde vão ser decompostos lá no fundo. Aqui, nessa figura, são exemplos dessa estrutura que a gente acabou de falar, os plânctons flutuando ali, os nectos nadando livremente e os dentes no fundo do mar. Olha aqui, ó. As estrelas, os moluscos de concha, os cirizinhos, né? As esponchas do mar. E por aí vai. Os exemplos que a gente deu. Claro que eles interagem entre si. Não quer dizer que está cada um ali em um cantinho, independente do outro. Cada um interage assim. Como? Por exemplo, aqui na superfície, os animais que são ali capturados, os restos desses animais descem. Aqui são decompostos pelas bactérias que estão aqui embaixo. E os animais bentos também se alimentam desses restos desses animais que vêm da superfície. Então, existe uma interação clara entre si. Afinal de contas, isso que é ecossistema, né? Então, hoje a gente falou sobre os ecossistemas, os tipos, as diferenças entre eles, a característica de cada um. A gente viu que existe, no modo geral, os terrestres e os marinhos e exemplos de cada um. Usamos como referência o caderno do futuro, algumas imagens do Google. Então, por hoje é só, gente. Ficamos até aqui, até a próxima. Um beijo para vocês. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.